Fala pessoal, Mortret aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de dicas de Dark Souls 3. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, eu não vou ensinar nada demais, eu só vou explicar um pouco do game para vocês. Um pouco no comecinho aí, uma dica mais focada em quem nunca jogou a série Souls, em quem começou pelo Dark Souls 3. Eu sei que tem bastante gente aí que está jogando o primeiro game da série Souls pelo Dark Souls 3, antes de jogar o 1 ou 2, então o Demon's Souls ou até mesmo o Bloodborne. E eu vou falar aí um pouquinho do game para vocês, falar o que ele trouxe de novo, algumas funções básicas, explicar um pouco sobre scale de armas e tudo mais. Esse é um vídeo bem curto, ao menos eu espero, e eu vou tentar falar o mais rápido e o mais correto e claro possível para vocês. Eu acho que para mim começar o vídeo, eu tenho que começar falando de duas coisas aí clássicas no game, que é o parry e o backstep. Começando pelo parry. O parry é um movimento que você faz com o escudo que você apara o ataque do seu adversário. Ou seja, quando você vai fazer um ataque simples, o seu adversário pode aparar esse ataque. Eu vou deixar uma janelinha aí do lado, mostrando como é que é um parry e a execução e tudo mais. Quando você dá um parry, o personagem que você está jogando contra, o seu adversário, ele é desequilibrado. E aí você pode fazer um ataque frontal de crítico. Como se fosse um crítico, dá uma animação diferente e você dá muito mais dano do que você daria no ataque básico. O parry normalmente é feito pelo escudo. Na verdade, qual é a intenção do parry? O parry é só desequilibrar o adversário que você está jogando contra. No Dark Souls 3, para você fazer o parry, você tem que ter um escudo que tenha a habilidade de aparar. No controle do Xbox, por exemplo, você usaria o LT com o escudo em mãos e você faz esse movimento que o personagem acabou de fazer aqui. Como que você pode também dar um ataque frontal ao seu adversário sem utilizar o parry? São dois modos, na realidade. O primeiro é você gastando a estamina dele com uma sequência de ataque. Você vai, começa a bater nele e quebra a estamina dele. Que se ele estiver defendendo com um escudo, ele vai desequilibrar bem, vai ter um tempo que ele fica desequilibrado bem menor do que se ele tivesse tomado um parry. Mas nesse momento você consegue se aproximar e dar o ataque frontal crítico, fazendo a animação, a mesma coisa que o parry. A segunda possibilidade é com magias ou firebombs. Um exemplo disso é quando você está indo em direção ao segundo boys aqui do Dark Souls 3, aquele cachorrão de gelo bolado. Você tem aqueles guerreiros que utilizam a lança e escudo. Se você utilizar firebombs três vezes ou duas neles, eles consomem toda a estamina e desequilibram. Você pode se aproximar e aplicar o ataque frontal crítico em cima dele. Esses são os três jeitos clássicos aí. É o atal parry, esgotar a estamina do oponente através de ataques contínuos e fortes. E através de magias e firebombs. Ou então qualquer coisa que dê o mesmo efeito que a firebombs tem. O segundo movimento, a segunda coisa que é importantíssima de falar, é sobre o backstep. O backstep é quando, eu não vou fazer aqui porque eu estou na área de NPCs, mas é quando você chega por trás de um oponente, de um adversário e aplica um hit. Normal, um hit com ataque físico normal. Fraco no caso, ataque fraco normal. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma ação diferente. Ele vai como se tivesse dado um soquinho nas costas desse cara. E daí vai aplicar o backstep, que é um movimento. Cada arma tem um movimento diferente. E o backstep gera um dano maior. A mesma coisa que o parry. Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, pode me corrigir nos comentários. O backstep dá menos dano do que o parry. Mas é justificativo. Porque é bem mais fácil você conseguir aplicar um backstep do que você aplicar um parry. E se você não conseguir aplicar o backstep, você na maioria das vezes não é punido por isso. O parry não. Então, se você fizer um movimento com escudo e você não conseguir aplicar o parry, com certeza você vai tomar dano. E é dependendo do boss, ou então dependendo do adversário que você estiver lutando, pode ser até mesmo fatal. Esses dois movimentos aí são clássicos na série. Eu não acho que tem necessidade de eu aplicar o que é ataque rápido, o que é ataque fraco, o que é ataque forte, o que é que é rolar, como é que você pula. Enfim, isso daí é ensinado no tutorial do game, bem no comecinho. Quero focar aqui em detalhes que o game não explica de cara pra você. E você tem que fazer um pouco de esforço pra reparar. Outro detalhe. O Dark Souls 3, ele voltou com a mana. No Dark Souls 1, a gente não tinha essa barra de mana azul que vocês estão vendo ali em cima. A gente só utilizava magias a partir da quantidade de magias que a gente tinha no nosso inventário. Então, por exemplo, eu vou dar uma sentada aqui na minha bonfire e vou mostrar aqui pra vocês. Aprender magia. Eu tenho uma magia de assustar. Eu posso usar ela várias, várias vezes. Desde que eu tenha mana pra isso. Acabou minha mana, eu não posso utilizar magia. Então, o Dark Souls 3 voltou com isso, essa coisa de mana. Eu digo voltou porque o Demon's Souls, o primeiro game aí da FromSoft, da série Souls, também utilizava esse sistema. Esse sistema de mana. Outro detalhe que aí, esse daqui é particular ao Dark Souls 3. Quando você segura uma arma, independente de qual seja, com as duas mãos e dá o LT, no caso da Xbox, dá o ataque forte da mão do escudo, normalmente, você vai utilizar a weapon art dessa arma. Vou mostrar aqui pra vocês qual é desse escudo. A gente vindo aqui nos status dele, a gente vê ali, habilidade, grito de guerra. Libere um grito de guerra vigoroso que aumenta o ataque temporariamente. Então, se eu fizer aqui, apertar o botão que eu usaria pra fazer o parry, por exemplo, eu vou aplicar a habilidade da arma, a weapon art. Isso é importantíssimo, porque tem armas que você utiliza só por causa dessa weapon art. Porque algumas armas tem a weapon art de botar fogo na lâmina, outras tem de aumentar o dano da arma. Enfim, são várias weapons art que o jogo traz pra você. A adaga, por exemplo, ela consegue você fazer dano pequenos dashes. E é importante frisar que a weapon art consome estamina e um pouco de lâmina, de mana. Agora, seguindo em direção ao Estus. O Dark Souls 3 também trouxe pra vocês um novo sistema de Estus. A gente tem o Estus normal, esse amarelinho que eu tô mostrando pra vocês, regenera a vida. E tem o Estus cinza. Estus das cinzas, que são o Estus que regenera a nossa mana. Se a gente vir até aqui o Ferreiro, vocês vão reparar que ele tem a opção de você trocar os Estus. Você vem aqui em Designar, Frasco de Estus, e eu posso colocar quantos Estus de Mana eu quiser e quantos de vida eu quiser. Claro que sempre o limite de quantos Shards, fragmentos de Estus, eu peguei pra aumentar. Eu começo acho que com três Estus amarelo e um azul. Se eu pegar um Shard, eu posso vir aqui no Ferreiro e pedir pra ele reforçar. Eu vou tentar aqui, eu não tenho, sem fragmentos de Estus no inventário. Se eu tivesse fragmentos de Estus, eu teria agora seis Estus comigo. Beleza, agora vamos passar pra parte principal aí do vídeo, que é falando dos atributos do game. Que tiveram algumas alterações, mas não foi nada muito grande. Vamos utilizar aqui a Firekeeper, que permite a gente upar o nível do nosso personagem. E isso vai facilitar pra mostrar pra vocês o que cada atributo determina. Começando aqui com o Vigor. O Vigor define a nossa vida. Vocês vão ver que a maioria, quase 100% dos atributos, se não 100% deles, vão aumentar sempre as nossas defesas e as nossas existências. Mas o Vigor, além disso, aumenta a nossa vida. O Conhecimento, ele aumenta a nossa barra azul, a nossa mana. Ele vai lá aumentar as nossas existências, nossas defesas e também vai aumentar a nossa mana. O Conhecimento também aumenta outro detalhe. Vocês estão vendo ali que debaixo das resistências vai estar escrito Espaço de Conhecimento. A gente tem um número limitado de magias que a gente pode carregar conosco. Infelizmente, eu não tenho como upar mais nenhuma aqui. Mas esse número é determinado pela quantidade de conhecimento que a gente tem. Então, eu acho que se eu tivesse 17 ou 18 aqui, eu teria como carregar três magias diferentes comigo pra poder utilizar no mapa. Continuando, Fortitude define a nossa estamina. Quanto de estamina, quantas vezes a gente vai poder bater e defender, rolar, correr e tudo mais, quase todas as ações do game, antes de ficar cansado. Ou então, desequilibrar, que é o que acontece quando você está defendendo. A vitalidade aumenta a quantidade de peso que a gente pode carregar. O nosso Equipe Load, que o pessoal fala, ele, claro, já disse, aumenta também as nossas defesas e as nossas resistências. O que eu posso falar da vitalidade é que é um atributo que no Dark Souls 3, por enquanto, está um pouco complicado de ser utilizado. No Dark Souls 1 e no 2, a gente tinha o Poise. A gente utilizava uma armadura pesada, a gente sofria o dano. Só que o dano era menor, porque a armadura é pesada, defende mais, obviamente. Só que como a gente estava pesado, a gente não sentia tanto dano. Então, às vezes, a gente tomava uma flecha e sequer sentia. A gente, no nosso movimento, no nosso bugneco, não se movimentava. Ele parecia, a flecha parecia ter batido num pedaço de tijolo. O que eu não acho tão errado. Se você está com uma armadura de metal completa no seu corpo e vem uma flecha e bate, você, na hora, no meio do combate, você não vai desequilibrar. Você vai continuar lutando e não vai sentir. Às vezes, você toma direto na pele e você também não sentiria dor. É igual o que acontece quando a gente está fazendo algum esporte, se machuca, mas no momento não dói. É a mesma coisa. A gente está lá lutando, está girando no monstro, está batalhando. E, de repente, alguém te atira uma flecha e o personagem para, aí é complicado. Como que funciona o Poise nesse game? Funciona simplesmente através da defesa. Tem um número, uma base. Quanto menos dano você tomar, menos o seu boneco vai fazer movimento, vai reagir àquele dano sofrido. A força aumenta nossos atributos, nossos scales de força e também o nosso atributo básico de força, que é dar o dano com armas que utilizam força e as nossas resistências. Eu vou estar explicando, quando eu estiver falando de scales de arma, eu vou estar explicando para vocês aí sobre a força, a destreza, a inteligência e a fé de uma forma mais aprimorada. A destreza, a mesma coisa que a força e aumenta a nossa resistência. Inteligência. A inteligência, ela altera um pouquinho. Além de aumentar as armas que utilizam inteligência como atributo básico, como scale, aumentar um pouco do dano das magias, ela também aumenta a nossa defesa mágica. É o único atributo que vai fazer isso. A fé aumentando as nossas resistências e as armas que utilizam fé como scale. A sorte, ela não aumenta nenhum tipo de scale, mas ela aumenta o descobrir itens, o descobrimento de itens. No Dark Souls 1 e 2, a gente não tinha esse atributo. No Demon Souls, a gente tinha. Esse atributo determina a possibilidade que o monstro tem de dropar um item ou não. Então, quanto mais sorte você tiver, mais chances o monstro tem de dropar um item para você. E, claro, também aumenta as nossas resistências. Esses são os atributos que o Dark Souls 3 traz para a gente. Então, é importante você escolher com cautela qual é a build que você vai utilizar. Você vai utilizar uma build de força, uma build de qualidade, que é força e destreza aumentando quase que ao mesmo nível. Uma build só de inteligência, que é uma build de glass canyon, de mago. Enfim, isso você tem que decidir antes de começar o personagem. Porque no Dark Souls 3 tem até um vídeo aí no meu canal, ensinando como você reseta os pontos. É um pouco complicado, é chato e é sempre um trabalho a mais. O ideal é você montar uma build e não ter que alterar ela no futuro. Então, como que eu recomendo para vocês jogar? Vocês vão aí no Wiki do Dark Souls. Eu vou deixar para vocês aí o Wiki do Dark Souls 3. Tem aí as informações de base de todas as armas, onde dropar e tudo mais. vão lá e escolham uma arma. Vão passando arma por arma e decidam, poxa, essa eu achei maneiro, por causa disso e disso e disso. Eu vou precisar de quais atributos para utilizar ela? Esse, esse e esse. Então, eu vou aumentar eles. Agora, essa arma, ela escala melhor com o quê? Força, inteligência, destreza, fé. Ah, isso que ela faz. Então, eu vou aumentar a destreza, por exemplo. Então, a destreza também permite utilizar arco besta. Talvez eu tenha como fazer uma build utilizando besta e arco, além dessa arma que eu vou utilizar. Não sei. Vou utilizar inteligência. Eu quero usar uma espada aí que dá scale e inteligência. Ah, então eu também posso utilizar magia. Vou começar de mago. É um bom jeito de você definir como você vai começar o game. Agora, já cortando para a parte dos scales, eu vou aproveitar que a gente está aqui e vou mostrar para vocês aqui esse machado meu para conseguir explicar tudo para vocês. Vamos lá. Esse daqui é os atributos bases dessa arma. O machado normal, ele está com o grito de guerra, que é a habilidade dele. Custo de PF, é a quantidade de estamina que ele consome quando eu dou um ataque. O peso dele, 4 de peso. A durabilidade, que é 80. Os itens no Dark Souls quebram. Apesar que no Dark Souls 2 eu achei que a chance de quebrar é muito maior. No Dark Souls 3 eu não sofri com isso. Não tive que reparar a arma nem nada. Eu nunca quebrei uma arma minha. O poder de ataque do meu machado. Vocês vão ver ali que ele está com crítico e escuridão. Não é porque o machado já vem com isso. É porque esse machado é encantado. Ele está encantado com uma pedra Darkness. Eu vou deixar para explicar sobre os encantamentos e o paus itens em outro vídeo. Mas ele está encantado. Então ele também, além de dar 103 de físico, ele dá 103 de escuridão. E a absorvição de defesa. Absorvição de defesa por quê? Se a gente está com o machado em duas mãos, a gente pode utilizar ele para defender sem problemas nenhum. E a estabilidade ali embaixo define quanto de dano a gente vai sofrer até a gente ser desequilibrado. Além da estamina, tem a estabilidade. Então se eu estou utilizando um escudo, pode ser que eu tome o dano e seja desequilibrado dependendo da estabilidade. Ou então que eu estou com um escudo maior, mais pesado, eu sofro dano, perca a estamina, mas não perca a estabilidade. Vamos passar aqui pelo lado, botar aqui em cima da Ushigatana e mostrar para vocês sobre os scales. Vocês vão ver ali, efeitos adicionais. A Ushigatana tem a particularidade de aumentar também o sangramento. Ela tem chance de dar sangramento aos adversários, aos inimigos que você está enfrentando. E o bônus de atributo. É o scale que eu estou falando para vocês. Ela tem ali de scale, aquele simbolozinho do Mook, é força. Então o scale dela é E em força. Aquela mãozinha ali aberta é destreza. O scale dela é D em destreza. Aquele livrinho é inteligência, ela não tem scale inteligência. E aquela cruzinha, tipo um sol, é uma estrela, na verdade, é a fé. E ela também não tem scale em fé. Mas, Mordred, como que eu faço para aumentar esse scale? Esse é definitivo ao item? Não. Sempre que você upa o seu item no ferreiro, ele vai aumentando. Acho que com mais 4, ele aumenta o scale que ele dá. Mais 6, ele aumenta de novo. Mais 10, ele fica no máximo, no talo. O máximo possível de scale que ele vai ter. Isso daí é importantíssimo. Porque, às vezes, a arma não tem um poder físico tão alto, mas ela consegue escalar S em destreza. E a sua build é baseada só em destreza. Então, às vezes, o que você não tem em dano bruto da arma, você compensa em scale. Então, é sempre importante você dosar e você ver como que a arma vai te atender melhor. Vou mostrar aqui para vocês o sino sagrado só para mostrar como é que funciona a questão do scale de fé. Por exemplo, a fé aqui nesse sino sagrado, nível 0, sem upar, sem nada, upar e tem o scale A. E tem o scale D em força. Porque eu posso bater manualmente com... esse sino, sem problemas nenhum. Vocês vão ver que o scale também funciona para os escudos. Porque, sim, a gente pode utilizar o escudo para bater. Se a gente equipar o escudo aqui numa mão, segurar aqui o botão, a gente vai equipar o escudo. Eu equipei, ó. Eu posso bater com ele. Nada impede. Ele vai ter os mesmos ataques, vai defender, vai fazer o parry e tudo mais. Mas ele vai ser uma arma de ataque. Claro que não tão eficaz quanto uma espada, um martelo, um machado, enfim. Ou um arco, enfim. O importante é vocês terem noção, quando vocês vão montar o personagem, de qual vai ser a arma que você vai utilizar. Pode ser que você esteja montando uma arma, por exemplo, eu tenho um personagem meu, que é pura força. Eu utilizava uma arma, e agora eu utilizo outra. Mas nenhuma das duas tem diferença. As duas são baseadas só em força. Então, eu não alterei tanto assim. Eu tinha uma arma que era baseada em força, e eu utilizava ela. Eu peguei outra que é baseada em força, e eu utilizo ela sem problemas nenhum. Então, pessoal, essas são as dicas que eu queria deixar para vocês aí. Ah, antes de mais nada, falar aqui também sobre o braseiro. No Dark Souls 3, a gente não tem a maldição nos undeads. A gente não fica amaldiçoado, não começa a perder vida, enquanto morre igual era no Dark Souls 1 e no 2. Só que no Dark Souls 3, a gente tem essa vida aqui. Nesse caso, eu estou como Lord of Cinder. Vocês podem ver isso lá perto da minha vida. Aquela imagenzinha está com fogo, e o meu personagem tem algumas brasas em volta do corpo. Isso significa que eu estou na forma de Lord of Cinder. Quando eu estou nessa forma, aumenta um pouco as minhas resistências, e também aumenta a minha vida, principalmente a vida. Então, se eu morrer, eu não vou virar um undead. Eu só vou sair dessa forma. E aí, eu vou ter menos vida, e um pouco menos de resistência. O que eu tenho para falar para vocês sobre isso? É que talvez, no Dark Souls 1 e no 2, a vida você tinha que investir bastante. Para a maioria das minhas, às vezes você viu um mago com 30 investindo em vida, 40, dependendo do level dele. Só que no Dark Souls 3, isso não tem tanta necessidade. Porque a gente compensa isso, utilizando os braseiros. Os braseiros é como se fosse a humanidade, a humanity. ou então a FG humana do Dark Souls 2. Beleza, pessoal? Não mais. Era isso que eu queria passar para vocês. Aí, o conceito básico de Dark Souls, para vocês verem atributos, armas, enfim, jogar o jogo mais tranquilo, com um pensamento, um passo a passo, de como você vai fazer para jogar o game. é claro que se você, ah, não, mas eu não quero olhar, não quero olhar o Dark Souls Wiki, não quero ver, saber sobre nada, eu vi o vídeo, quero jogar o game, dane-se. Beleza. Perfeito. Eu acho excelente, porque você vai ter surpresa nas coisas. Você vai achar uma arma, e você vai pensar, porra, essa arma é muito foda. Daqui a 15 minutos, você vai achar outra e falar, porra, mas essa é mais foda ainda. Isso vai acontecer. Só que qual é a ideia? Eu só quero melhorar aí, para vocês. As pessoas usam um jogo difícil, ele tem um nível de dificuldade alto, não é um jogo impossível, mas é difícil. Então, se eu puder ajudar aí, o pessoal que está chegando agora, na série Souls, eu acho que vai ficar excelente, eu vou ficar muito satisfeito. No mais, pessoal, deixa seu gostei aí, para mim, ajuda demais, a força motriz aí, quando eu vejo um gostei aí no vídeo, quer dizer que eu estou fazendo um trabalho legal. Se você realmente gostar, compartilha nas redes sociais, compartilha aí o vídeo, e se inscreve aí no canal, se você não for inscrito. Eu vou aí estar trazendo aí, nos próximos vídeos, vão ser três vídeos, vão ser três vídeos que eu já estou montando, está em fase de produção. É um vídeo de Overwrite, fazendo a review do beta, o que eu achei do game, quais são as minhas expectativas, o que eu acho sobre o competitivo do game, falando, explicando um pouco, do que eu aprendi no beta. Eu sou noob, mas eu vou tentar explicar o que eu sei. Um vídeo das minhas expectativas, para o Battlefield 1, que é o novo Battlefield, que vai sair aí em outubro, e também, acho que a grande felicidade minha desse mês, vai ser a saída aí da DLC do The Witcher 3, Bloodwine, acho que é Bloodwine, que é a DLC, com o Maia acrescentando 30 horas de gameplay ao game aí. Então, para mim, que sou fanzaço da série do The Witcher, eu vou jogar, vou trazer vídeo para o canal, vou fazer tweet com o game, vai ficar para mim, vai ser excelente. No mais, pessoal, um forte abraço, e valeu! Deixa eu dar tchauzinho aqui com o personagem. E aí Eru